Davi, obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, o seu tempo aí. Vamos começar contando com o pessoal como foi que você começou a estudar violino, por que foi o violino, com quem você começou, como foi até você chegar lá no Instituto Fukuda? Então, eu comecei dentro da congregação cristã, estudando com o meu tio, com o meu pai, e antes disso eu ficava só acompanhando a orquestra ali, quando a orquestra tocava eu ficava ali do ladinho dos violinos, e em casa, quando a minha irmã estudava piano, minha irmã formada em piano, eu pegava uma espingarda com uma régua e ficava passando assim, tem até hoje lá, tem a marca da régua na espingarda, enfim. E aí comecei estudando com o meu tio e o meu pai,